Olha o tanto de cachorrão Sonja E aí, sorrisita Olha pra cá Xijinha maluca Xijinha maluca Xijinha maluca Xijinha maluca Xijinha maluca Aí você faz as fotos dela Calma Calma, calma Você está de licença maternidade Você está de licença maternidade Você está de licença maternidade Nada descalma Calma, não se desculpe, calma Tem que parar, né? Dá a bolinha pra ela, Lucas Oxi, você não mudou nada Que doida Que doida A maternidade